A CIDADE NO BRASIL 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 MÜZİK 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 O que é o que é o que é o que é? Amém. Amém. Milyum, ai de Milyum. Amém. Aşka. Amém, amém. 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 Cidemem. Amém. 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 O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Alkış, 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 çek çek çek. Música 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 O cheiro só Parar ou postsas Bo darim Gordo Reddigam Bu sicureço Redderam Redigiram Koparam O cara todo Şimdi O E tem que ir com o meu nosso, meu nosso, que diga o pão, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Eu te adoro, 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 eu te ad Por um chilo da amaro Biz o chave A CIDADE NO BRASIL É extra-me para a esquerda medesquê Casemucinho pê Pôr-me Pôr-me Pê-r-jã Pôr-me Ate-shu que me chave Suze-yum nasvamu Pôr-me 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 O que eu me gênero, me dá de ser O que eu me gênero, me dá de ser O que eu me gênero, me dá de ser O que eu me gênero, me dá de ser O que eu me gênero, me dá de ser O que eu me gênero, me dá de ser O que eu me gênero, me dá de ser